O meu primeiro amor O meu primeiro amor Como é bom a gente ter na vida alguém pra amar Tudo agora é tão lindo, eu vivo a cantar O meu primeiro amor Que o tanto que encontrei o seu primeiro amor Chegou pra mim Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar e eu senti então Bateu forte como nunca o meu coração Encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que o tanto que encontrei o seu primeiro amor Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar e eu senti então Bateu forte como nunca o meu coração Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor Para mim, tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Que eu tanto quis Que eu sempre fiz Chegou pra mim O amor O amor O amor O amor O amor